Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Matemadicas e a gente está na segunda questão dessa prova. Você já viu os anteriores? Clica na playlist, assim você acompanha a resolução da prova completinha e também fica sabendo das novidades, ativando as notificações e se inscrevendo aqui no canal. Eu estou um pouco sumido porque eu estou produzindo mais conteúdo para quem quer aprender matemática e raciocínio lógico. Então aguenta aí que as postagens vão voltar a continuar aqui no YouTube, mas vai ter muita novidade. Para você não perder nenhuma novidade é só me acompanhar nas redes sociais aí e também aqui no YouTube. Claro, essa questão, ou melhor, o enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas e ainda por cima eu vou deixar na tela. Você pausa o vídeo, pega uma caneta, um lápis, uma borracha, o que você quiser, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo. Fechado? Foi! E aí conseguiu resolver essa questão de média? Média simples, né? Vamos resolver? Bora para o enunciado. A média aritmética simples das idades de Marcelo e de Débora é 45 anos. Se Débora é 6 anos mais nova aqui, Marcelo, então Marcelo tem quantos anos? Enunciado bem tranquilo, bem clássico aí de concursos públicos, né? E da Vunesp. Então a gente tem aí que a média entre as idades de Marcelo e Débora é 45. Portanto, Marcelo mais Débora dividido por 2 é igual a 45. Por que dividido por 2? Porque são duas pessoas e isso é média. Fechado? Daqui já dá para a gente fazer o seguinte, vamos multiplicar cruzado aqui, então vai sair M mais D vezes 1, nem vou colocar 2 vezes 45. Então vai ficar 2 vezes 45. Então M mais D, Marcelo mais Débora, é igual a 90. Então a gente acabou de encontrar a primeira equação. Se nós temos duas incógnitas aqui, então quer dizer que nós vamos precisar de duas equações. E a segunda equação, dá uma olhada aqui para mim. Se eu falei grego, se eu falei estranho de que eu tenho duas incógnitas e vou precisar de duas equações, é porque você está um pouquinho perdido em sistemas de equações. Tem um curso disso bem legal. Só clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Fechado? E a segunda equação é essa daqui. Se Débora é 6 anos mais nova que Marcelo, então a Débora tem a mesma idade do Marcelo. Vamos pensar assim para a gente acertar e tirar do português e passar para o matemática. Então a Débora tem a mesma idade do Marcelo se a gente tirar 6 anos do Marcelo. Então pronto, nós temos aí a equação 1 e a equação 2. Agora vamos resolver isso aqui. Se a gente quisesse a letra D, a gente isolaria a letra M. Se a gente quer a letra M, a gente isola a letra D. Como D já está isolada aqui, então vamos jogar a equação 2 em 1, na equação 1, para a gente lembrar o que fez. Então vamos reescrever a equação 1, que é Marcelo mais Débora igual a 90. Quanto vale aqui a letra D na equação 2? Então vale M menos 6. Então vai ficar M mais M menos 6 igual a 90. Então esse D aqui, ele originou isso aqui. Então vai ficar M mais M, 2M. Esse 6 que está negativo desse lado esquerdo vai passar para o outro lado positivo, então vai ficar 90 mais 6. 2M é igual a 96. Esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar 96 dividido por 2, que vai dar 48. E 48 é a idade do Marcelo. E é exatamente isso, essa pergunta do problema. E 48 está na alternativa A. E está resolvido o problema. Gabarito letra A. E aí, curtiu essa questão? Acertou? Errou? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa questão. Se vale a pena você assistir o vídeo até aqui. Se vale a pena você aprender matemática comigo, dá aquele joinha. Compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Ah, se você se perdeu em algum lugar, é só voltar ao vídeo, anotar devagarzinho que eu tenho certeza que você vai aprender. Muito obrigado e tchau! Tchau, tchau!